Vem, cabrichoso chegou pra vencer Tem a sina de ser campeão A estrela derrama emoção Ao ver o meu bom e caprichoso chegar E a galera com os braços no ar começa a cantar Eu te amo caprichoso, sempre vou te amar Toca logo marujada que eu quero dançar Para e desagulou outra vez A alegria está solta no ar Acende no meu peito a chama da paixão Dançar, incendeia a arena de emoção Soltar, o grito forte de ser campeão Amar, o ritmo da marujada a tocar Sou, sou do caprichoso azul Eu vou cantar, eu bailar, eu bailar Com raça e amor Eu sou feliz, eu quero sim Caprichoso eu sou Sou, sou do caprichoso azul Eu vou cantar, eu bailar Com raça e amor Eu sou feliz, eu quero sim Caprichoso eu sou Eu vou cantar, eu bailar Com raça e amor Eu sou feliz, eu quero sim Eu sou feliz, eu quero sim Caprichoso eu sou Parintins azulou outra vez A alegria está solta no ar A alegria está solta no ar A alegria está solta no ar Acende no meu peito a chama da paixão Dançar, incendeia a arena de emoção Dançar, ensinar, eu bailar A alegria está solta no ar A alegria está solta no ar A alegria está solta no ar Sou, sou do caprichoso azul Eu vou cantar, eu bailar, com raça e amor Eu sou feliz, eu quero sim, caprichoso eu sou Eu vou cantar, eu bailar, com raça e amor Eu sou feliz, eu quero sim, caprichoso eu sou Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou bailar, eu vou bailar Com raça e amor, eu sou feliz, eu quero sim, eu quero sim Caprichos eu sou